No Paraná, os finalistas já eram conhecidos, Atlético e Curitiba. Mas lá teve música. Arleno Farias, um rapaz do Belo Horizonte que toca bastante, uma música já mais pro lado nordestino. Só lembrar que um poeta escreveu, eu não sou apenas um sonhador, sei que já não estou mais sozinho nesse sonho com mim. Se você quiser compreender, o futuro depende de nós. De mãos dadas, seguir o caminho, o caminho da paz. O primeiro finalista do Campeonato Paulista veio com música. Pode pedir, artilheiro. Eu vou botar uma música que a gente sempre bota no vestiário, que é o Eduardo Alcubo. 1980 é o nome da música. Pode um milagre enfim acontecer, quando você acreditar. Eu vou botar uma música. 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 O primeiro finalista do Campeonato Paulista Hoje a noite vai ter lua cheia Refletirá nas águas do mar Meu amor tem olha de sereia E seu caro, caro, me chama E eu vou Do forro a nós favorita e senteia Outra vez eu olhar e canteia Feito luz de lampeão E do peito força no baião E eu vou voar Feito estrela cadê? Se atirando numa copra sentar você com você Vou voar Hoje eu posso ter tudo que desejar Hoje a noite vai ter lua cheia Hoje a noite vai ter lua cheia Refletirá nas águas do mar O meu amor, o meu amor Meu amor tem olha de sereia E seu caro, caro, me chama E eu vou Do forro a nós favorita e senteia Do forro a nós favorita e senteia Outra vez eu olhar e canteia Feito luz de lampeão Feito luz de lampeão Lampeão No peito força no baião Eu vou que vou Vai! Eu vou voar Feito estrela cadê? Se atirando numa copra Você com você com você Vou voar Hoje eu posso ter tudo que desejar D Shauto luz de hava Veja só Eu vou Te atirando numa copra Quero ficar Me dá Me dá Bele Era De Feito estrela cadê Se atirando no mar com você, com você, com você Vou voar Hoje eu posso ter tudo, tudo mesmo E desejar E aí E aí Hoje a noite vai ter Hoje a noite vai ter Lua cheia